Olha o nego, olha o nego, olha o nego meu senhor Olha o nego, olha o nego, olha o nego meu senhor Olha o nego, olha o nego, olha o nego foi quem me ensinou Olha o nego, olha o nego, olha o nego meu senhor Olha o nego, olha o nego, olha o nego meu senhor Olha lá o meu, olha lá o meu, olha lá o meu Olha lá o meu, olha 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 o Olha lá o Neu Olha lá o Neu